Sargento Everton, vocês como se deram conta dessa ocorrência aqui? Nós estávamos numa operação ponto base, que ela faz parte do feriado de Tiradentes, estávamos no Realeza ali, e aí fomos acionados pelo nosso teleatendente da nossa sala de operações de Mãe Maçu, via telefone, iniciamos o deslocamento para cá. Chegamos primeiramente que a nossa unidade de resgate, que também deslocou, devido ao ponto que nós já estávamos mais próximos. E aí quando chegamos aqui, deparamos com essa cena, que é a caminhonete e a motocicleta do vereador colidida, e o vereador e a sua esposa no solo. Infelizmente o vereador já sem sinais vitais, mas a sua esposa ainda com sinais vitais, e nós iniciamos o processo imediatamente de massagem cardiorrespiratória, até que a nossa unidade de resgate chegou no local, e aí ela foi imobilizada e colocada na unidade de resgate, que deslocou com ela imediatamente para o pronto atendimento de Mãe Maçu. E aí estamos no local aqui, fazendo os trabalhos finais de anotação de dados, e a Polícia Federal e a Polícia Civil com seus trabalhos de praxe. Três veículos envolvidos, uma caminhonete e duas motocicletas. O relato das testemunhas foi em que sentido? Sim, a caminhonete resolveu fazer uma conversão à esquerda, porque ela estava numa fila de carros, e aí quando surgiu a motocicleta e colidiu, a motocicleta do vereador colidiu na picape. E aí logo em seguida veio a segunda motocicleta, que não conseguiu parar e percebeu o acidente e colidiu também com as vítimas e com a picape.